É agora, a maior competição culinária do mundo chega ao Brasil. Uma jornada que vai acompanhar a transformação de cozinheiros amadores... Sou dentista. Blogueira. Sou publicitária. Em chefes, até revelar um legítimo Masterchef. Eu vou ser o primeiro Masterchef do Brasil. Esse é o meu sonho, eu não vou abrir mão dele. Eu vou na final e eu vou ganhar esse prêmio. O vidro estourou dentro do forno. Henrique Fogaça, Paola Carosella e Eric Jacquin são os grandes nomes que vão desafiar e avaliar os nossos competidores. Eu tenho um restaurante, um gastropub e uma uisqueria. Sou um dos percussores do mercado de comida de rua em São Paulo. Um bom prato tem que ser saboroso, bonito e bem planejado. Quem se contenta com pouco, não tem espaço aqui na cozinha do Masterchef. Sou cozinheira há mais de 23 anos. Já trabalhei em algumas das melhores cozinhas do mundo. Talento, consistência, respeito, suor e coração. É isso que eu procuro. Vai fazer 30 anos que eu sou cozinheiro. 20 anos que eu estou no Brasil. Já foi eleito várias vezes o melhor chefe do ano. Melhor restaurante francês. Aqui, na cozinha do Masterchef, vou exigir o máximo de vocês. Seja bom cozinheiro. E no final dessa jornada, o vencedor vai ganhar 150 mil reais em dinheiro para abrir o próprio negócio. Um Fiat Fiorino com um bagageiro refrigerado para acelerar a carreira. A publicação de um livro com as próprias receitas. Uma bolsa de estudos na melhor escola de gastronomia do mundo. A Le Cordon Bleu em Paris. E o melhor de tudo, o troféu de primeiro Masterchef Brasil. Antes disso, tem que superar várias provas de pressão. Vou precisar chamar mais médico aqui, hein? Estão se cortando muito. E criatividade. Cada um de vocês vai cozinhar com apenas um deles. Tem que garantir que um sonho se realize. É 100 pessoas, não é 30, não é 40, é 100. Eu vou. Gastão! Quem que montou essa porcaria aqui? Você assume o quê? E provar que podem alimentar um exército. Vocês vão cozinhar por 100 militares. Vamos! Estéfano! Acorda, tatu... O que você faz comendo batata frita agora? Tem três hambúrgueres para 40 pessoas! Enquanto a competição avança, muitos ficam pelo caminho. Você está me provocando? Bom para levantar a parede com tijolo. Eu não vou experimentar. Uma jornada recheada de glória. O teu prato, perfeito. Um dos melhores moquecas que eu já comi de minha vida. Muito bem executado. Cozinha assim todo dia! Tensão. A encosta no fundo. Porque você pode dar erro, né? Vai dar erro. O que você quer? Bora! Rapaz, juízo! Você nunca vai ser com o filho. Mais um nunca. E emoção. Três, dois, um, para tudo! Respira, enfrenta. Ao final, só restará um. O primeiro Masterchef do Brasil. Milhares de pessoas se inscreveram para participar do maior concurso culinário do mundo. Masterchef. Vamos ganhar! Masterchef do Brasil! Todos esses cozinheiros amadores chegaram com o mesmo objetivo. Ser o primeiro Masterchef do Brasil. Sou dentista. Blogueira. Tenho comércio de materiais de construção. Tenho uma cozinha no fundo da loja. Pessoas com profissões completamente diferentes, mas com um sonho em comum, vieram de todos os cantos do Brasil. Rio de Janeiro. Curitiba. Mato Grosso do Sul. Zona Leste. Sou do Gueto. Pessoas que, sobretudo, amam cozinhar e que esperam que o título de Masterchef mude suas vidas. E eu quero poder viver disso, poder trabalhar com gastronomia e esquecer todo o resto. Quem sabe um dia eu abro meu restaurante. É emocionante estar com muitas pessoas aqui, com a mesma intenção e saber que, assim, é uma vaga só. A prova está a ponto de começar. E nenhum dos competidores tem ideia do grau de dificuldade desse primeiro desafio. Desses 300 participantes, só uns poucos terão a honra de entrar na cozinha do Masterchef. Eles trouxeram um prato que prepararam em suas casas e que deverá ser montado e apresentado para a nossa equipe de consultores culinários e jurados. E é neste prato que está a esperança de se tornar um Masterchef. Olá, bem-vindos ao maior concurso culinário de todo o mundo. Bem-vindos ao Masterchef. Hoje, aqui, vocês são 300. Em breve, serão 50. E depois, menos ainda. O que a gente quer é encontrar aí entre vocês o primeiro Masterchef Brasil. E quem vai decidir quem entre vocês será esse Masterchef? São os nossos jurados, alguns dos maiores nomes da gastronomia brasileira. Henrique Fogaça. Henrique Fogaça. Paola Carosella. E Eric Jacquin. Boa tarde. Boa tarde. Chegou hoje o grande dia para todos. Vocês têm pela frente uma oportunidade única de sair da cozinha de casa para virar um Masterchef. Milhares de pessoas queriam estar aqui. Façam a perfeição. Porque na melhor cozinha do mundo não cabem todos vocês. Nós três, chef, temos mais de 60 anos de profissão. Se um de nós falar que alguma coisa está errada, com certeza a gente está certo. Boa sorte para todo mundo. Preparados para começar a sua jornada no Masterchef? Sim! Vocês têm 20 minutos para montar os seus pratos. Três, três, dois, dois, um, agora! Nesses 20 minutos, os participantes vão preparar as receitas que eles acreditam que podem lhes dar a tão cobiçada vaga na próxima etapa da competição. É um prato que eu gosto muito, já comi algumas vezes, então resolvi experimentar aqui. Eu estou fazendo aqui um hambúrguer, né, de miojo. Beijinho, brigadeiro e moranguinho de chuchu. Esse daqui é um cogumelo rechado com queijo metal e limão ciliano. Pessoal, podem se apressar. Só tem mais cinco minutos. Eu estou fazendo uma moqueca de cajú. Meu filho já provou. Estou bem confiante. Eu fiz esse efeito com a fumaça. Quando você tirou a cúpula, sai a fumaça. Um minuto para acabar. Por favor, um minuto. Cinco, quatro, três, dois, um. Mãos para o alto. Agora que vocês terminaram de montar os seus pratos, nossos 30 consultores gastronômicos vão fazer a avaliação de cada um desses pratos. Então, que venham os nossos consultores gastronômicos. 30 expertos em gastronomia vão olhar e provar cada um dos 300 pratos. Eles farão uma análise detalhada, que levará em conta a textura, os sabores e a elaboração dessas criações. Essa é a hora mais importante. Os consultores gastronômicos já entregaram a sua avaliação para os nossos chefes. E agora eles vão provar os pratos mais bem avaliados. Só 50 candidatos vão ficar. E só eles vão receber a colher do Masterchef. É uma mousse de peito de frango. Esse coração para... Especialmente para você. O meu é um bolo de cacau com especiarias e doce de abóbora. Prato com um gosto bem brasileiro. O que é isso? Chama-se maklub. É um prato árabe. É mais tradicional de família. Então não tem muito em restaurante, coisa assim. Diferente um pouco, né? É legal. É legal. Não é legal. Sua família gosta? Adoro. Sempre faço. O que é que você acha? Eu experimentei um pouquinho do fundo da panela que soubeu. Achei que ficou bom. Sou bom? Bom. Meu privado! Boca aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. language serra, mãe. Oh. Isso é bom se não. Por que essa estética? Bom, tudo bem. Você me conta no programa? Depois? Levanta, levanta. Olha pra mim. É bem difícil. Segura a ombra aí, tá bom? Isso aqui é pro meu filho, ó. Ele fez o vídeo, a inscrição e mandou, na verdade. Então foi por causa dele. Como é seu nome, Natan? Parabéns pra você também, Natan. E parabéns pra você, Jane. Você vai ganhar? Vou ser o próximo Masterchef, representando os professores, representando a Zona Leste. Eu vou provar pra todos os meus alunos que é possível vencer, ó. Aê! Segura essa colher com bastante força. Vem aqui, dá um abraço. Marido e mulher? Marido e mulher. Você ganhou a colher, não? Não, ainda não fui julgado. E se os dois entrarem e tiverem que concorrer? Aí vai ser a maior maravilha, não vai? Ah! Vai sim. Vamos torcer. Parabéns. Obrigado, obrigado. Na realidade, é uma carne ensopada, moda Thai, assim. Vai canela, anis estrelado. A única coisa que não come é canela. Mas comeu. Então você vai também. Agradeceu! Você acha que é isso que você quer pra sua vida? Com certeza. Depois da minha filha e minha esposa que tá ali, o resto é isso aqui. Então chama ela lá e sou a mulher. Olha lá, isso vai ser cobrado, hein? Nossa, mas você realmente gosta de cozinha, hein? Olha só, gente. Ele tatuou várias facas aqui. Eu tatuei essas facas pra olhar todo dia e falar que eu tenho que ser chefe de cozinha. Eu seguro o pano. O que você quis fazer? Um empanado de legumes e cogumelos. Bem tamperado. Equilibrado é um belo prato. De volta. Isso aqui é brasileiro? Brasileiro. Esse é um cuscuz apimentado. É isso aqui? O que é isso? Um queijo com uma geleia de pimenta e laranja. Dá pra ela. Obrigado. Dá pra ela. Um panelo. Um panelo, um panelo. Tato, beijinho. Tato, beijinho. Parabéns! Ah, não! Seja bem-vindo Está rezando? Calma Está tudo bem? Eu quero fingir muito luz Eu também, eu vim da Argentina Faz muitos anos E de onde você veio, que veio de longe? Eu vim do Amapá Fica no começo do Brasil Ai, Jamile, está bem bom, meu Está bem bom Está bem bom Parabéns Eu não tenho ninguém aqui Não tem como correr Vem aqui Parabéns Pisco Sour Para acompanhar o ceviche Uma dose de pisco Obrigado Obrigado, Chef Fresco Obrigado, Chef É inteligente Obrigado Bem operado Obrigado, Chef Gostei do Duane Obrigado, Chef Seja bem-vindo Obrigado, Chef Obrigado 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 Atropelada Obrigada O seu filho passou no Masterchef Agora ele é candidato Você vai ganhar o Masterchef? Com certeza A Optima Cuillère A Optima A CIDADE NO BRASIL É um filé mignon suíno, envolto no ramon, com um molho balsâmico doce, acompanhado de mousse de queijo de cabra, com um crispy de mandioquim. Você quer ser cozinheira? Muito. Por quê? Porque eu amo cozinhar. Eu só penso. Vai comigo. Eu dou o braço. Vamos lá, pegar aqui. É sua. Parabéns. Obrigada, obrigada. Parabéns. E depois de milhares de inscrições, aqui estão finalmente os 50 finalistas do... MADER CHECK! MADER CHECK! Eu sou um amador. Eu leciono língua portuguesa na rede estadual, mas eu cozinho com a alma mesmo, né? Eu acho que eu posso ganhar essa competição porque eu sou muito criativa, vou inventando e não gosto de fazer nada igual. Esse programa, acho que na vida de muitas pessoas, é um divisor de água, sabe? Você vai passar e arrebentar ou não. Que bom ver vocês assim, tão dispostos, tão animados, depois daquele teste difícil lá no estádio do Pacaembu, né? Agora, a má notícia pra vocês é a seguinte, fica cada vez mais difícil. Aqui não tem moleza no Masterchef. Hoje, por exemplo, vocês vão ter 45 minutos pra preparar o prato da sua vida. Na verdade, o prato que vai mudar a sua vida, né? Porque, além desses 45 minutos que vocês vão ter pra cozinhar, cada um vai ter 5 minutos extras pra finalizar e montar o prato na frente dos nossos 3 super exigentes jurados que estão lá atrás daquela porta. Quem sair de lá, vestindo, este jovental terá sido aprovado. Passou, passou pra próxima fase do Masterchef! Preparados? Sim! Então vamos cozinhar, gente! Vamos! Nem todos os concorrentes têm capacidade ou peito aqui pra arriscar em fazer a sua própria massa. Eu tenho capacidade pra fazer uma massa. Então eu acho que isso pode ser um grande diferencial. Essa massa ficou perfeita do jeitinho que eu queria. João, como é que tá indo? Olá, mãe. Você acha que essa massa não é pouca? Não. É uma porção pra fazer um único prato. Tudo que ele faz, ele fica bom. Tá vendo? Tudo fica bom. Tudo que casa, tudo fica bom. Pera aí, João. Deixa eu só. Não, não, não. Tá bom, mãe. Pelo amor de Deus. Agora eu preciso trabalhar, senão, ao invés de ajudar, eu vou acabar sendo atrapalhado. Bom, João. Relaxa que você tá indo muito bem. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, João. Tá contando o tempo, hein? Você perdeu um minuto esquecendo o prato. Sim, eu sei. Cuidado, cuidado, cuidado. Experimente. Calma, calma. Calma. Você tem uma pinça aí pra não usar os dedos? Sinto muito. Não tem uma pinça. Tá. Tá muito nervoso. Eu sei. Sinto muito por isso. Cuidado com a sua panela de água, que ela pode cair em cima do seu prato. Cuidado. Isso, pra não cair. E essa massa, como é que você fez? É, dois ovos, farinha de trigo. O pesto, cadê? O pesto, tá aqui. Mas você põe ali depois? Eu quis enfeitar o prato colocando o pesto ao lado, não em cima. Mas e a massa? Não vai ter molho? O pesto vai estar frio? O pesto vai estar frio. Ah. Esse é o prato da sua vida, pra apresentar no Masterchef. Esse é um prato que a reunião de sabores, o conjunto de sabores, me agrada muito. Acho que saber combinar sabores é tão importante quanto querer inovar e fazer alguma coisa extremamente diferenciada. O meu prato tá pronto pra vocês provarem. Você põe aí. Posso dizer só uma última coisa. Eu fiz uma massa porque também eu acredito que nem todos lá fora ousem fazer uma massa na hora pra vocês. Não é pretensão, já disse isso. Não, mas é pretensão. Eu, quando você falou, eu imaginei que eu ia comer uma massa com pesto. Qual é o manual pra comer? Pra mim, acontece uma coisa que eu chamo de uma explosão de sabores. Quando os ingredientes separados representam algo. Mas quando juntos, na boca, acontece algo especial. Você parece muito convencido do jeito que você faz a pasta. De forma alguma, senhora. Não? Não. Vocês com ingredientes, produtos, a gente poderia se sentir um pouquinho na Itália. Só que você não misturou de uma forma certa os produtos. Você fez uma prateleira no supermercado. Por favor, chefe. Por favor, chefe. Me dê essa chance, chefe. Eu sou perseverante em tudo que eu faço. Em tudo que eu faço. Eu, aos 39 anos, virei piloto de helicóptero porque era um sonho meu. Tudo que eu faço, com afinco e com determinação, eu alcanço, chefe. João, você poderia ter escolhido uma parte mais suculenta do porco e poder envolver ele na massa. Bate porque a massa está quente e o tomate frio. A massa está passada. Não tem sabor. O pesto está frio. A sua ideia foi, de fato, muito ousada e pretenciosa. Então, vou votar? Eu vou te dar uma chance. Obrigado, chefe. Muito obrigado, chefe. Pra mim, não é o melhor prato. Faltou. Então, pra mim, é não. Eu posso ser melhor do que isso, chefe. Você pode fazer o melhor, com certeza. Só que você tinha uma chance única. Vou me dar essa chance, Paulo. Não posso tirar essa chance. Tá, ó. Não, não ganhei. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá triste. A gente cria uma expectativa. É uma grande vitória. Quantas pessoas queriam estar no meu lugar nesse momento e não tiveram essa oportunidade. E talvez... O que é mais difícil é achar que você não cozinha tão bem quanto achava que cozinhava? Sim. O não em si. Não, o não faz parte da vida. A gente ouve não o tempo inteiro. O que dói é não ter, talvez, me preparado, pesquisado mais o prato. O prato, pra mim, tá bom. Mas pra eles que são especialistas, não. Nossa jornada gastronômica não começou nada bem. Resta saber se os próximos participantes vão conseguir chegar ao nível de exigência dos jurados do Masterchef. Meu nome é Felipe. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Vou fazer um buffet milanesa. É uma comida bem tradicional, bem popular. Eu sou a Valesca. Tenho 24 anos. Eu sou de Indaiatuba, interior de São Paulo. Eu tenho um filho de 4 anos. E eu comecei a cozinhar, na verdade, pra poder cozinhar pro meu filho. Olá, tudo bom? Olá. O que você vai fazer pra gente? Vou fazer uma comida do dia a dia. É um buffet milanesa. A responsabilidade é grande. Eu fiz um arroz cremoso. O que é um arroz cremoso? Ele vai uma série de coisas. Esse bife milanesa tem um acompanhamento, tem uma... Ele tem, eu vou botar um molho tartaro. É um molho, na verdade, com picles, azeitona, é... O molho complementa o plástico. Complementa. Não acompanha o produto. Esse arroz é um arroz diferente, arbóreo? Que tipo de arroz? Não, é um arroz comum de todo dia. Vai queijo. Eu coloquei cenoura. Eu ia comprar ervilha, daquelas naturais, mas eu não achei no supermercado. Então eu comprei fava. Eu tô muito nervosa. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não chega a ser um. Eu divido um ovo no meio. Só uma pergunta. Por que você tirou esse pedaço aqui? Eu achei que ele era um pedaço que ele estava um pouco mais crocante, para ficar uma parte mais saborosa. Eu não sei o que dizer para você. Está tão ruim assim. Eu não falei que é ruim, mas eu espero outra coisa aqui. Isso é muito simples. Sem graça. Você falou que ia fazer um bife à milanesa com salada de rúcula e molho tártaro. Eu não entendi por que você colocou o molho acima da milanesa. Eu não entendi por que você tirou um pedaço da milanesa. Quando você tentou ser diferente, quando você tentou enfeitar o prato, matou o prato. Valesca, você usou uma ervilha de pacote, requeijão. É um reboque. Bom para levantar a parede com tijolo. Não é comida masterchef, é comida do barzinho da esquina da rua. Não é para ser masterchef, não. Para mim é não também, Valerian. Desculpa. Você tem que se superar. Com certeza eles vão avaliar como se estivesse trabalhando num prato do restaurante deles. E isso faz a diferença, fez a diferença para mim, mas ficou aprendizado. Para mim foi uma experiência muito grande, muito boa. Eu já fiz esse prato e as pessoas gostam. Mas talvez também o paladar deles seja muito mais aguçado do que o nosso simples de cada dia. Acabou, tudo bem. Eu estou com fome. Quero comer bem. Então vamos, vamos ver o próximo para comer bem. Os jurados estão decepcionados com o nível apresentado até o momento. Mas Martim pretende ganhar o primeiro avental com uma aposta ousada. Atrapalho? Não, imagina. É um risoto, pelo jeito. Vou fazer um risoto de morango. Tenho que cozinhar com bastante confiança naquilo que você está fazendo e muito amor. Você está me dizendo que vai chegar lá impecável. Eu tenho certeza. Você cozinha há muito tempo? Eu tenho 20 anos, né? Mas eu já... Então não pode ser muito tempo. Não, mas assim, eu sempre, desde pequeno, eu sempre fui muito ligado à gastronomia. Daí meu paladar sempre foi muito mais aguçado, assim. Você acha que você é um prodígio? Se eu estou aqui, é por alguma razão, né? É. Um pouquinho, por exemplo. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, e você? Também, tudo perfeito. Vai fazer o quê? Eu fiz um risoto de morango para vocês, com brie e uma redução de balsâmica. Você está ciente da loucura? Já imagino que deve ser uma coisa bem louca. E é isso que eu quero. Não, não, não. Dá loucura de fazer um risoto de morango. Ah, é? Essa é a loucura? Não. Opa. E essa receita, de onde saiu? Ela é italiana mesmo. Meu avô trouxe... Eu nunca... Nunca tinha ouvido falar. Essa panela não é muito larga para fazer um risoto. Ela é bem larga, só que a retenção de calor dela é boa para manter a temperatura correta do risoto. E o que você veio fazer no Masterchef? Eu vim mudar de vida. Eu vim procurar aquilo que eu realmente gosto, que é cozinhar. Você é a redução de balsâmico? É, redução de balsâmico. Você comprou? Então, eu comprei. Mas é uma marca muito boa. Mas um bom cozinheiro, ele faz a própria redução. Olha a cor. A redução de balsâmico para esse chocolate? Já pôs ali. A redução de balsâmico. Agora Brasil. Aleluia. Já pôs ali, o ponto que você fez. E aí kicking Eu não sei se é sobremesa, vou começar a falar a decoração. Eu estou muito honrado já de vocês estarem podendo provar o prato. Eu tenho um restaurante há 10 anos. Quando eu abri o salto, eu era muito louco. Eu ficava de madrugada comprando coisa em feira, inventando mil e uma coisas. E eu não tinha medo de errar. E um dia eu fiz um risoto de morango. Pus naquele dia para vender o prato, mas depois não voltei a fazer. E 10 anos depois, eu me deparo com um sujeito que faz o risoto de morango. Ele não me agradou muito. Se estivesse perfeitamente bem feito, é um prato de três estrelas Michelin, de acompanhamento de alguma coisa. Não, é super, é um risco. Ele está muito metido. Não, mas não estou falando que ele é o três. Vai andar ele em cima da cabeça. Não estou falando isso. Estou falando que o conceito de pensar no... O cheiro desse prato é perfeito. Está mal feito. Não está perfeito. O arroz está cru, falta suculência, a redução de balsâmico para. E não é ruim. Eu imagino esse risoto acompanhando uma velha criada. Sim. Não achei esse prato desagradável. Esse. Para mim, não está no MasterChef. Martins, sim. Vem, pega teu avental. Obrigado. Obrigado. Eu não vou desapontar vocês, eu prometo. Quero ver. Muito emocionado. Você acha que você entrou lá um e saiu o outro? Com certeza. Muito mais humilde e entregar ao máximo nesse programa. Parabéns. Obrigado. Você mereceu pela ousadia. Obrigado. Fá feliz. Finalmente, um prato conseguiu seduzir os nossos jurados. Para os outros competidores, aumentou a esperança de também ganhar um avental. Eu sou Marisol, tenho 21 anos. Minha avó sempre fez muita polenta. Eu sempre gostei muito. E aí, vó, se aprova, vem cá. Ela mexe muito com as minhas panelas. É boa a polenta. Tá boa a polenta. Muito obrigada. Michele, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um bolinho de arroz, recheado com chuchu e camarão. Por que você escolheu essa receita? De dar essa cara de boteco, para lembrar o Rio, para levar a favela. Meu nome é Eduardo. E eu estou preparando um porco caramelado com purê de abóbora. E eu ainda vou fazer uma farofa de arvamate. Mas eu vou confessar uma coisa. É a primeira vez que eu estou fazendo esse prato. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Como você se chama? Marisol. De onde você é? Eu sou do Rio de Janeiro, da favela da Maré. Eu sou de Tio Hugo, uma cidade bem pequena lá do Rio Grande do Sul. O que você cozinhou? Eu cozinhei um frango dourado com polenta. Essa polenta você cozinhou com algum caldo específico, com água? Eu coloquei um caldo de frango. Você fez um caldo de frango? Não. Eu usei um caldo pronto de frango. Por que você não mente? Se eu sou no seu lugar, fala, não, eu fiz com frango. Ah, porque não pensei. Não passou pela minha cabeça mentir pra vocês. Que bom. O prato é um porco caramelado com purê de abóbora e bergamota e farofa de erva mate. Ok. Tenho levemente amargo da erva mate, só que depois tenho levemente amargo da bergamota, então tem dois levementes amargos. E fora o bolinho que você vai fazer, o que você gosta de cozinhar mais? Cozinha de casa mesmo, assim. Arroz, feijão? É, trivial. Você é uma pessoa competitiva? Sim. Porque você sabe que aqui é coisa... Você parece esse negócio no cabelo, os negócios aqui. Não é um árvore de Natal, mas você parece meio hippie, não? Meio o quê? Hippie. Hippie? Eu não gosto muito do hippie. Faltam 40 segundos pra você montar o prato. Gente do céu, montar prato é uma coisa que eu não tenho experiência. Ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bonitas as cores, né? O fogão daqui é bem forte. A gente deu uma tostadinha sem querer. Como você pensa? Não, deu uma queimadinha de fundo. Meu papel é ser júri de um concurso que procura o primeiro cozinheiro amador do Brasil que quer se tornar um chefe de cozinha. Você é uma cozinheira de mão cheia, o teu bolinho é delicioso, o teu molho é um amor, mas você não é masterchef. A foto dessa explosão de sabor, parece que você pegou sobra do geladero que você botou nesse prato. Faltou um pouco de tempero, se é a mar e sol, achei que você ia trazer o sol, mas ele está um pouco escondido. Eu não sou acostumada a apoiar esse tipo de comida, mas eu vou dar um sim para você, que é um belo prato de dona de casa. Eu gostei do sabor do frango, eu vou te dar um sim. O cozinário não é um hobby para hippie. Mas eu não sou uma hippie. É um modo de vida também. Você pegou um belo frango, você deu uma tch tch tch. Mas tem gosto, tem sabor. Ok, vou te dar um sim. Eu gostaria do seu bolinho. Que ótimo. Mas o que a gente busca é além. Eu quero muito aprender. Muito. E multiplicar isso. Não, vou te dar um não. Eu vou te dar um sim. E vou acreditar que você pode fazer melhor. Muito obrigada. 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 Eduardo, eu acho que você fez um prato ousado que tem características de restaurante. E para mim, sim. Pelo pouco que eu vi, talvez não tenha o perfil para estar em uma cozinha profissional. Mas eu gostei do seu prato. Eu vou te dar essa chance. Pula, pula, pula. Pula. Meu nome é Thiago Talamonti, tenho 29 anos. O meu interesse pela alimentação vem da macrobiótica. Sou um surfista do aroma e do paladar. Desse caminho, eu não arredo mais o meu pé. Estou preparadíssimo. Seria o que Deus quiser. Boa noite. Saudações, boa noite. O que você vai fazer? Eu vou fazer um suco biogênico para vocês nesses cinco minutos. Biogênico são os alimentos, são os germinados e os matinhos de certos cereais que potencializam o conteúdo energético. O que você faz na vida? Eu sou instrutor de yoga, músico, filósofo. Eu vou dar um super up no seu fígado, no seu pâncreas. Tudo o que eu bebi, o que eu comi da minha vida, eu não acredito que você vai arrumar meu fígado. Não diz que a cenoura, lavou ela, está lavada. Tudo orgânico. Tudo orgânico, vem da terra. Então, mas a terra tem os seres que se chamam biomoduladores. A gente tem um quatrilhão de bactérias nos nossos intestinos, mais do que as 100 trilhões de células que compõem o nosso corpo. É um concurso de cuisina, não é um concurso de apotiqueira, de farmacia. Hipócrates, o pai da medicina, dizia que o seu alimento seja o seu único remédio. Pai, faz o teu suco. Vai lá, Pratio. Pai, faz o teu suco. Muita gente usa estes copos para tomar cerveja, tomar breja, né? A cerveja acaba com a vitamina A do corpo. Esse cara é maluco. E esse licor aqui, ó, ajuda a repor. Olha que maravilha, os carotenoides, a entrada. Terminou, terminou. Não, não, deixa tudo, deixa tudo, terminou. Por que quatro? É porque eu gostaria de desejar saúde para nós todos e para todo o Brasil, assim, junto. Mas escuta, eu não estou aqui para comemorar nada. Mas o vantagem de sua comida é que não precisa nem de talher para comer. Não, isso é a entrada. Esse é o meu prato. Então vai, põe aí, pô. Então você fez um suco e trouxe a comida? Sim, senhor. Eu posso falar o que... É, vamos. Isso aqui é arroz negro. Com ele vem o amendoim, que é rico em todos os aminoácidos essenciais para a nossa saúde. E o gergelim, que tem uma biodisponibilidade de cálcio e uma digestibilidade no nosso organismo muito acentuada. Mas desculpa, eu não vou experimentar. Eu não me sinto inseguro. Olá, Thiago. Olá, tudo bem? Namastê. 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 Delícia. Obrigada. O sabor da natureza. Suco biogênico. Você cozinha ovo? Não. Eu sou vegano. Eu não, tipo, uso gorduras oxidadas. Se amanhã eu te dar metade de um bolho, eu te dar uma faca, você corta, você desousa, você assa, você experimenta, você tempera. Então, na verdade, eu com a consciência que eu tenho, eu enterraria a metade do bolho e acenderia uma vela. Para mim, comida e prazer não é medicina. Adoro comer, adoro beber. Eu faço isso no dia. Não, mas isso dá para ver, assim... Dá para ver, hein? Nitidamente. Eu sou bonita. Nitidamente. Dá para ver. Dá para ver. Esse aqui é... Mas é uma forma de vida, cada um escolhe a sua vida. É, exatamente. E para mim, você não pode ser Masterchef. É impossível. Muito obrigado. Tiago, o teu suco é delicioso. E o teu prato é delicioso. E eu até te daria um sim. Mas pra que eu vou te deixar nesse programa, assim? O programa se chama Masterchef e você é um yogui, natureza, vegano. Então, se você continuar nessa competição, você vai se encontrar com bichos para cozinhar, ovos, queijos e um monte de coisas que não fazem parte da tua ideologia. Namastê, mas não. Talvez um Masterchef, zegano. Tenho certeza que você iria ganhar se tivesse uma categoria dessa. É nóis. Obrigado, amigo. Vai comigo. Valeu. Meu nome é Stefano. Eu moro numa comunidade em Santo André. Quando eu tô na cozinha, eu me sinto realizado. É tá transmitindo o que eu tô sentindo dentro do meu prato, entendeu? Eu sei que eu conseguindo o avental, eu vou estar preparado mais ainda pra próxima etapa. Eu, estando preparado pra próxima etapa, eu já me vejo lá no fim. E aí, daí pra frente, é tudo bonito. Olá. Olá. Como é teu nome? Stefano. E o que é que você vai cozinhar? Eu tô preparando um salmão grelhado ao molho de maracujá. Você tem cinco minutos, você pode trabalhar tranquilo, dá tempo. Conta um pouco de você, Stefano. Quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos, sou auxiliar de serralheiro, ajudo meu tio desde pequeno. Na serralheria? Na serralheria dele. E eu me encontrei na cozinha, né? Como que você fez o molho de maracujá? Eu fiz com o suco de maracujá concentrado, né? Eu dorei a cebola, fiz o suco de maracujá, coloquei açúcar pra ele não ficar tão azedo. Coloquei creme de leite fresco pra ele ficar mais suave e deixei ele apurar naturalmente. Sem algum acompanhamento? Não. Não. Você já pensou em procurar um emprego em algum restaurante? Eu pensei muito, né? Eu gostaria de ter uma faculdade. O meu sonho é fazer gastronomia. Mais pra frente, ter meu restaurante. Eu tivesse massas. Aqui na cidade de Santo André mesmo. Porque lá tá muito carente desses restaurantes. Então, uma cantina italiana, lá não tem. Se for lá procurar, não tem. A cor do salmão é linda. Muito obrigado. Obrigado. Eu penso que se eu puder fazer um acompanhamento pra esse peixe. Um legume, um vegetal, um... Até o arroz, você consegue dar mais simples, mas não ficar abandonado sozinho dentro do prato. Você viu que eu abri esse peixe pra ver esse ponto? O ponto é bom. Mas eu não sei se foi por sorte ou você que quis fazer a do sujeito. Não. O salmão tá gostoso. Tá bem temperado. Eu não aprovei o molho. Podia ser um pouquinho mais... Não tão grosso como ele tá. Um pouquinho mais suado. Mas eu vou te dar um sim pra você correr atrás desse sonho. Por que que você quer, de fato, ser cozinheiro? Cozinho desde pequeno. Adoro estar na cozinha. Então, na escola, todos sabiam que eu cozinhava. E... Homem, menino, cozinhar é muito difícil. Principalmente onde eu morava. Só queria te dizer que pode ter sido difícil, mas o seu salmão estava delicioso. Ah, muito obrigado. A cor dele era perfeita. O selado do salmão estava lindo e o sabor do molho também estava. Nossa, muito obrigado. Faz um favor pra mim. Sim. Tem uma gaveta do lado do fogão? Abre pra mim essa gaveta. Você pode pôr esse anotal? Você quer ajuda? Tá, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu tô brincando. Imagina. Vamos pôr o anotal? Vamos respirar? Vamos respirar? Stefano, a cozinha não é só emoção. É cozinhar. Sim. Boa só pro futuro. Vou agatar tudo que me falaram. Pra mim hoje foi um dos dias mais especiais da minha vida. Chegar em casa é questão de honra. Chegar, fazer esse prato de novo e acertar em tudo. Obrigado. Parabéns, viu? Eu pedi tanto pra Deus. Foi o meu maior pedido esses últimos dias. A única coisa que eu pedi. E hoje eu tô aqui. Eu tô no Masterchef. A taioba, que é a folha grande que eu trouxe. Eu trouxe no meu quintal. Meu nome é Amy Graves. Sou de Caraguatatuba, litoral de São Paulo. A minha avó é filha de índio, né? Então a gente sempre cresceu comendo coisa no mato. Minha mãe crescia, ah, isso aqui pode comer, isso não pode. E eu adoro misturar essas coisas diferentes e mostrar pras pessoas que a Mata Atlântica é incrivelmente rica. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo. O que você vai cozinhar? Eu fiz uma costela de tambaqui com refogado de taioba e palmito pupunha assado. E essa folha tá feita como? Ela tá refogada na manteiga de garrafa. Ok. Esse prato você já fez outras vezes? Já a costela de tambaqui eu faço sempre. Essa é a primeira vez que me apresentaram. Amy, para um minuto. Você não pode ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Porque numa cozinha você não tem tanto tempo de andar de um lugar para o outro. Se concentra. Atenção. Monta. E depois você leva pra gente experimentar. Ok. Ok? Terminei. Tayoba? Isso. Ela é bem diferente mesmo. Diferente não é a palavra. Esteticamente o seu prato é bonito e tem boas intenções. A sua folha tem um problema sério. Está amarga, é metálica e teve algum problema provavelmente com a gordura que você usou pra refogá-la. Então não consegui continuar comendo o prato. Parei ali. O palmito é um ingrediente muito difícil de trabalhar. Ele tá levemente com gosto de passado. A costela tá seca, dura. A cozinha, o alimento, você tem que ter segurança pra trabalhar com o alimento. Se você tem segurança, o alimento automaticamente vai ter uma reação contra você. Na hora que você tava explicando pra gente, você não conseguiu ter uma firmeza na sua escolha do prato. Pra mim, não dá pra você entrar no Masterchef. É com certeza que você fez com o coração, você fez com a vantagem de fazer. Dá pra sentir. Dá pra sentir. Então, sem favor de te dar mais uma chance. Obrigada. Agora vou deixar com a Paula, que vai decidir. Ami, é... Não. Desculpa. Seja bem-vindo. Obrigada. Sua nome? Mariuda. Meu nome é Cecília. O que você vai fazer a Paula Nossa? Olha, eu fiz um prato de charutinho em folha de uva e fiz um pão, folha, com coalhada seca. Você fez o pão ou comprou? Não, esse pão eu comprado. Eu preparei um camarão com manga, é uma receita da minha avó. Você pode explicar o que você tá fazendo. Meus avós são do Nordeste, eu sempre... Mas eu não quero falar da tua família, eu quero falar da tua comida. E você quer que a gente enrole no pão sírio ou o pão sírio é só enfeite? Olha, o charutinho eu molharia na coalhada seca que eu trouxe, tá? Sim. Você fez a coalhada? Não. O que você fez? Eu sei fazer. Não, eu fiz o charutinho. Ah, tá. Tá, que era o prato principal. A metade é sul, a outra metade é tancelizada. A pressão aqui é enorme, mas eu acredito que vocês vão gostar. Você gosta de pressão? Gosto. Eu trabalho com a pressão, eu trabalho no mercado financeiro, eu tô super acostumada. Dez segundos pra montar o prato. É a pressão. É a pressão. Eu não gosto de flor, eu não gosto de flor dentro da comida. A senhora poderia ter feito a coalhada, trazer uma coisa mais sua mesmo. A gente é exigente. Isso pro Masterchef não dá. A escolha do prato é bonito, mas ele é pequeno. São três pessoas experimentando. Eu vou botar quatro caminhões, porque me pediam um prato. E não me pediam um menino de gustação. Como que eu posso explicar para a senhora? Eu me senti na praça da limitação do pior shopping da cidade. Parece que você comprou, juntou e apresentou para a gente. Mas isso aqui não é Masterchef. Marília, desculpa, mas não... Tá bom. Desculpa, mas não. O bordo do prato é para o garçom e os clientes. O cozinheiro é o dono do meio do prato. Eu gostei do ponto do camarão. Achei bem delicado os sabores. O teu prato, eu como uma garfada. E eu quero mais uma garfada. E eu quero mais uma garfada. E eu quero mais um pouco. Porque é perfeito. Para mim é sim. Para mim é sim. Sim. Tem mais farofa na panela? Tem mais farofa. Então traga essa panela de farofa e eu te dou um avental. Obrigada. Dá a panela primeiro. Parabéns. Ai, obrigada. 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 Você pegou o camarão inteiro? A farofa está incrível. Tentem não sujar a minha roupa, por favor. Eu não sabia que valia trocar panela por avental. Aqui não vai fechar. Eles gostaram da minha comida. Eles gostaram da sua comida. Eles gostaram. Que bom. Quem é essa preciosidade? É sua filha? É sua Isabel, minha filha. Oh, meu Deus. Que bonitinha. Ela quer entrar lá dentro. É, eu acho que ela quer ser cozinheira também. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Meu nome é Bianca Bertolatini e eu sou atriz. Para mim a cozinha é uma arte, é um laboratório. Ah, dá para criar, né? É gostoso. Eu fico bem calma. Eu sou meio... Demais. Agitada, demais. Oi, oi, tudo bom? Não, o meu peixe está faz tempo, acho que já deve ter esfriado. Nos restaurantes, muitas vezes, no meio do processo, onde a gente começa a cozinhar até chegar ao cliente, acontecem algumas pequenas coisas. A gente não desce e fala para o cliente, olha, quer saber, o fogão quebrou, então o seu peixe vai chegar. A gente dá um jeito e você tem um fogão lá. Sim, mas para esquentar uma milanesa... Esquenta mais o acompanhamento. Começa a cozinhar. Você está insegura? Não. Não? Não, eu gosto mesmo. Cuidado. É um ataque cardíaco. Respira. Suavecito. E a milanesa é de? É peixe? São Peter. Sim. Farinha de trigo, ovo, pimenta, sal e sal tempepa. Um pouquinho de canela. Canela? Canela. Você quer ser atriz? Não, eu sou. Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou atriz, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso mentir, eu falo isso para o meu terapeuta. Você pode mentir? Posso. O problema é que o prato não pode mentir. Um minuto para acabar o prato. Um minuto para acabar o prato. Onde você botou a canela aqui? Na farinha do... Ah, é? No Santinho. Acho que o quiabo com tomate, né? Para mim não me agradou, faltando tempero. Tempero? A purê tem que ser mais lisa, mais untuosa, mais cremosa um pouquinho, né? Mal realizada, bem pensada, bem... gostei. Eu gostei do peixe, gostei do quiabo, gostei do purê de amendoim. Agora, se você fosse fazer uma entrevista para trabalhar comigo no meu restaurante, eu te mando embora nos primeiros dois minutos. A sua atitude é extremamente arrogante na cozinha, se você entra desse jeito, chacoalhando assim, porque não é uma peça de teatro. A sua prepotência barrou você. Para mim, você não duraria na cozinha também, então, para mim, não está no Masterchef. Eu pago para ver. Eu acho que você cozinha gostoso e eu quero ver se você consegue se comportar um pouco melhor. para mim é um sim. Acho que não é o suficiente. Você está sozinha aqui? Minha mãe. Chama a tua mãe. Você acha que eu decano assim? Mas claro! Eu acho que não. Não sei. Por que não? O prato está bom, ela é extremamente arrogante, mas ela tem que aprender a se comportar. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? O que você acha da comida da sua filha? Acho que ela é extremamente criativa. Como é o comportamento dela? Ela obedece a senhora? Ela é doce, mas ela é compensadora. Você acha que a postura dela tem jeito ou que ela é uma rebelde sem calça? Não, ela não é uma rebelde sem calça. Eu acho que ela é imperiosa. Então, o que a gente faz com a sua filha? A gente entrega uma ventala ou não entrega essa ventala? Eu adoraria que ela tivesse um vental sem sombra de dúvida. Pode confiar? Pode confiar. Pode confiar em você? Pode. Pode? Sim. Então, eu vou dar meu sim. Bianca, eu vou te dar um avental, mas eu preciso, de fato, que você mude a sua atitude. Porque se na próxima vez você continua desse jeito, você entra desse jeito, eu tiro o avental de você. Ok? Parabéns. Se ela entendeu, na próxima vai se comportar perfeita. Vai ser diferente. Foi as mulheres que entendem. O problema não foi a comida. Fui eu. Foi ela. Foi a cozinheira. Quando eu fico nervosa, uma casca que eu tenho é já ser... Isso é um defeito que eu tenho mesmo. Eu quero melhorar. E eu amo a cozinha. E eu quero aprender mais ainda. Quem vai ganhar o MasterChef? Eu, claro. Alguém tem dúvida disso? Eu vou ser uma chefe de cozinha. Esse é o meu sonho. Eu não vou abrir mão dele. Olá. Olá. Oi, tudo bom? Como é o seu nome? Eu me chamo Jamile Monar. Eu sou do Amapá, do norte do Brasil. O que você vai fazer, fala nossa? Eu vou fazer um peixe, que se chama filhote. É um peixe típico da Amazônia, com abacaxi, molho branco, castanha-do-pará e um arroz. Com brócolis. Filhote, ele chega até quantos quilos? A 50 quilos. 50 quilos. Um peixe de 2 metros. É um monstro. É um monstrinho da Amazônia. Você gosta muito de gastronomia? Eu sou apaixonada por isso. E por que você não estuda gastronomia? É assim, eu vim, tentei vestibular, passei. Eu não pude cursar, porque meu pai não teve condições para me manter. É Masterchef para você? É uma oportunidade de estudar, de fazer? É a maior oportunidade da minha vida. Para o meu estado ser importante, porque o Amapá é o começo do Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, é um estado esquecido. As pessoas não conhecem a nossa cultura. Imaginam que somos índios. Que idade você tem mesmo? Eu tenho 22 anos. Continua montando que está acabando o tempo. O que é isso que você está pondo? Queijo. Mussarela? É o queijo e mussarela, isso. É um prato típico de lá? Na verdade, esse prato eu montei. O nome desse prato é surpresa. Tem que surpreender a gente, hein? Pode deixar. 10 segundos para você acabar o prato. 5, 4, 3, 2, 1... Zero. 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 Eu vou experimentar seu prato com muita curiosidade. É uma pena que você botou esse queijo. Seja fiel às suas raízes. Seja fiel às suas raízes. Não. Tá bem? 5, 4, 3, 2, 1... Zero. Zero. Eu vou experimentar seu prato com muita curiosidade. Isso aqui que é isso? Isso aqui é jambu. 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 A florzinha do jambu. jambu. Não. A florzinha do jambu. Talvez queira. 4, 2, 1, inverno. O que o que vai ser? A florzinha do jambu. Em, porra. Éxame. Éxame. O que vai ser? Éxame. Fim de jambu. Bola. Sabe o que faz a diferença entre as pessoas? É a cultura. Cada um tem a cultura, suas origens. E a gastronomia faz parte da cultura das pessoas. Você mora muito longe de nós. Eu, como francês, tenho grande admiração para o Brasil, para os países tão grandes, com essa cultura diferente. É o sabor e o cheiro diferente. O jambu me deu um sabor de um Brasil que é longe de mim. Gostei desse sabor. É uma pena que você colocou esse queijo. Esse queijo tem nada a ver com você. Você trouxe o peixe da sua terra. Isso para mim vale muito, porque eu valorizo o produto. O peixe está no ponto perfeito. E está muito saboroso. Eu sou brasileiro. Eu amo o meu país. Eu entendi muito bem quando você falou que as pessoas enxergam o seu estado de outra forma. O preconceito. Eu estive em Belém do Pará. Eu estive na Amazônia. Eu comi essa flor de jambu. Uma delícia. Adormece a boca. Estou emocionado de falar com você. Seja fiel às suas raízes. Queijo, queijo. O filhote é uma coisa tão linda. Tão maravilhosa. Não. Eu vou te dar um sim, porque eu quero ver você continuar cozinhando. Traz mais daquilo que tem aqui dentro. Tá bom? Obrigada. Por mim? Sim. Você quer ser cozinheira? Eu quero ser mais que uma cozinheira. Tenho a minha cidade nas minhas costas. E isso me faz grande, me faz forte. E eu quero levar isso ao mundo. Isso é muito importante para mim. Mas respeite o seu estado. Suas raízes. Vem pegar essa porra aqui. Meu Deus. Obrigada. Obrigada. Bora matar. Vamos junto. Ih, meu Deus do céu. Tá bem? Meu Deus do céu. Vou fazer um burrito desconstruído, vegetariano. Meu Deus. Localizem suas facas. E vamos concorrer a uma vaga na cozinha do Masterchef. Antes da gente fazer os primeiros cortes, quem vai fazer os cortes são vocês. E podem ter certeza, vocês vão chorar. A gente vai chamar mais médico aqui, hein? Estão se cortando muito. Naquela empilhadeira nós temos quase 5 mil ovos. Mas cada um de vocês vai cozinhar com apenas um deles. Se o seu prato for bom, você fica. Agora se o seu prato for ruim, você sai. Simples assim. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL